Fala galera! Beleza? Tô começando a fazer mais um vídeo pra vocês. É... Eu... Provo os desafios... Calma aí. Meu Deus, pronto. Como é domingo e eu tava brincando também outra vez de Nerf, que eu gosto bastante de brincar de Nerf. É... Eu fiz um desafio que eu nunca vi. E também é difícil. É... Eu vou usar a minha pistola de Nerf, que vocês... Acho que vocês já conhecem. E pra quem não conhece, é... Eu tinha só... Que vocês... Pra quem... Pessoa que não conhece, só via a Strongarm. Mas eu também tenho essa, ó. É uma... Como chama? Triad X3. Então, é... Vou recarregá-la, né? Que só tem uma. E eu vou ter que acertar bem aqui. Nessa moeda. Em cima da meia e em cima do encarregador. Mas beleza. Eu vou dar um corte. E já vou. Mas beleza, galera. Vamos lá. Vamos lá. É um... Então, né? Peraí. Então, mais ou menos, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Sete e meio, vai. Sete e meio... Sete passos e meio. Vamos lá. Não. Tá tremendo, mano. Três... Dois... Um... Putz. Corta. Voltamos, galera. Eu arrumei. Lá vai ela. Agora eu vou diminuir mais um passo. Oito. Três... Dois... Um... Bugou. Vamos recarregá-la. Peraí. Acorte. Vamos de novo. Aê! Nóis! Bem na moeda, galera. Tá na rede. Vamos ver onde tá essa moeda. Moeda e cinquenta centavos. Minha meia. Moeda aqui, moeda aqui. Buscar o carregamento. Aqui. Pra quem é inscrito recente no meu canal, tá aí uma das coisas favoritas que eu gosto de fazer ao dia. Brincar de Norte. Mesmo sozinho eu ainda gosto. Até com vinte anos eu vou gostar, ó. Aqui o nome, ó. Triad... E-X-3. Strong Army. É... É... Não é porque a pistola aqui atira mais vezes, tá galera? Ó, deixa eu arrumar aqui. Atira uma vez, você carrega aqui. Você puxa assim, como se fosse um gancho. Às vezes fica assim, ó. Mas é tipo que normal na pistola. Pelo menos pra esse dardo. Mas ele atira normal, ó. Ó. Pera aí, gente. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ele atira normal. É... Galera, essas... Eu ainda vou ter que comprar mais munição. Porque aqui falta uma. Aqui falta duas. Então... Outro dia eu compro. E talvez eu mostro pra vocês, né? Então o vídeo foi esse. O desafio foi esse. Se você gostou, já deixe o like. Pra... Fortalecer e ajudar o canal. E se inscreva, né galera? Tamo quase no 400. E é isso, galera. Vou brincar... Mais coisas aqui. E vou assistir alguma coisa, né? Assisti não. Acho que eu vou brincar mesmo. Então é isso. E... Até amanhã com vídeos aleatórios. Tchau, tchau.